Música Não existe fotografia sem história. Ela já nasce, quando você... A linguagem, você é que tem que inventar. Com a digitalização do cinema, a gente agora está com um advento de câmeras muito sensíveis à luz, né? As câmeras hoje, elas filmam, você não precisa ligar a luz. Música